Cinco ações de dividendos para o mês de fevereiro. Todo início, meio ou até mesmo final de mês, sempre gera uma grande dúvida. Quais ações devo comprar? E eu vou te mostrar na prática como cheguei a essas cinco ações, como selecionei cinco ações que podem receber o nosso aporte do mês, no nosso portfólio, uma carteira que não é uma carteira recomendada. Portanto, esse vídeo não é uma recomendação. Eu vou te mostrar a estratégia por trás de um portfólio de longo prazo e como chego às ações que possivelmente devem receber o nosso aporte. Primeiro critério utilizado, macro e micro alocação. Se você não sabe o que é isso, pode ficar tranquilo que eu vou te mostrar na prática. Segundo critério, margem de segurança, que é a diferença entre o valor intrínseco e a cotação. Com essa diferença, sabemos se o ativo possui ou não margem de segurança. E é o segundo critério. E terceiro critério, proximidade de anúncio de dividendos. Com essas três estratégias, eu chego nas cinco ações que podem receber o nosso aporte do mês. E sem delongas, vamos para a prática. E a principal responsável para chegarmos a esses cinco ativos é a nossa macro e micro alocação, que eu vou te mostrar ao final do vídeo, que é complementada pelo preço teto, margem de segurança e pela proximidade de dividendos. Não necessariamente esses ativos estarão em ordem. Primeira empresa, TRPL4. Em 2022, a empresa diminuiu a quantidade de anúncios de dividendos. Anunciou somente um, o que deixou muitos investidores tristes. Mas ela não deixou de ser uma boa empresa. E 2023 será um ano desafiador, não só para a transmissora paulista, mas para todas as empresas puras ou que têm transmissão de energia no seu portfólio. Será um dos maiores veioões das últimas décadas, o que exigirá um grande investimento. E essas empresas terão que se adequar entre endividamento, investimentos e pagamento de dividendos. E hoje ela se encontra com indicadores fundamentalistas bem abaixo da sua média histórica e bem atraentes. Um PLD 5,77 e um PVP de 0,96. É uma empresa que tem um dividend yield médio histórico acima do que consideramos o ideal, que eu vou mostrar posteriormente. Mas quando olhamos dividend yield, sim, está abaixo desse ideal. Mas a gente nunca olha somente dividend yield, pois ele nada mais é que o valor dos dividendos que a empresa pagou nos últimos 12 meses, dividido pela cotação atual. Por mais que o seu dividend yield esteja em 4,68, a gente sempre considera um período longo. O mínimo que consideramos o ideal é que uma empresa tenha um dividend yield histórico acima de 6%, que é o mínimo que consideramos e utilizaremos esses 6% para chegarmos ao preço teto. E ela tem uma média histórica acima desse ideal, 7,07. Analisando o histórico de dividendos da transmissora paulista dos últimos 5 anos, chegamos a uma média de 3 anúncios. Esses 3 anúncios ocorrem todos os anos? Não. Notem que em 2022 ocorreu somente um anúncio de JCP no mês de dezembro com a data com no dia 26 do 12, mostrando que a empresa não tem uma quantidade de anúncios obrigatórias durante o ano. A única obrigação é a empresa distribuir o mínimo que está em seu estatuto social. Mas a quantidade de anúncios de dividendos pode variar de um ano para o outro, pois em 2021 foi um ano ótimo. A empresa anunciou 5 dividendos, já em 2022 essa quantidade de anúncios caiu para 1. Mas isso não tirou o brilho da transmissora paulista, continua sim uma boa pagadora de dividendos e uma das maiores previsibilidades de anúncios é no mês de março, abril, julho, novembro e dezembro. E agora vamos para o preço teto segundo o método Basin, mínimo de 6% de dividend yield. Colocamos o código do ativo e aqui nos dividendos colocamos ou dividendo projetivo ou a média dos últimos 5 anos. Eu gosto sempre de utilizar a média dos últimos 5 anos e a transmissora paulista pagou uma média de R$2,21. Chegamos a um preço teto, de acordo com a estratégia do método Basin, R$36,83, uma margem de segurança bem alta de 62,12%. E o segundo ativo é o Banco Santander, Samb3, que hoje está com um PF de 7,06 e um PVP de 0,95. Dificilmente a gente encontra bancos privados sendo negociados abaixo da média dos seus valores patrimoniais e principalmente sendo negociados abaixo do valor patrimonial. Isso é algo que dificilmente a gente encontra. E em 2023 será um ano desafiador. Com o aumento da inadimplência, esses resultados do quarto trimestre e dos próximos trimestres de 2023 podem ser bem impactados. E o que estava barato pode ficar ainda mais barato. E por isso vamos ficar atento a esse setor bancário, como ele irá se portar em 2023. E o Banco Santander hoje se encontra com um yield de 7,59%. E como eu disse, analisando indicadores fundamentalistas, pegamos de 2018 até o momento. Quando consideramos de 2018 a 2019, o PF do Banco Santander ficou acima de 10. E o seu valor patrimonial, temos um histórico aqui, que ele era negociado acima de 2. E como os bancos vêm apanhando muito e devem apanhar nesses próximos trimestres, hoje o Santander está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. E o Banco Santander costuma anunciar dividendos em média 4 vezes ao ano. Isso é algo positivo, pois sempre tem renda passiva caindo na nossa conta. Em 2023 ele já anunciou dividendos, mas ele tem uma certa previsibilidade de anunciar dividendos não somente no mês de janeiro, mas sim fevereiro, abril, agosto e novembro de cada ano. Em 2023 já ocorreu um anúncio, mas se a gente considerar o mês de fevereiro, notem que eu anuncio dividendos em fevereiro, no mês de 2022 e também em 2021, vamos considerar Samb3, que pagou uma média de dividendos nos últimos 5 anos, de R$1,11. Chegamos a um preço teto, segundo a fórmula do Odessio Bazin, R$18,50. Margem de segurança R$35,83% e um yield projetado na cotação atual de R$8,15. O terceiro ativo, KFBN4, PF4,46, PVP D2,43 e um dividend yield D7,76%. Clabin vem se tornando uma grande queridinha, tem bons projetos que devem aumentar a sua produção, consequentemente as suas receitas, lucros e esperamos que esses bons projetos, como é o caso do Puma 2, se reverta em geração de valor ao acionista. Hoje a Clabin se encontra com um dividend yield médio histórico abaixo do que consideramos o ideal, mas é uma empresa que representa o percentual pequeno na nossa carteira e não estamos visando o curto prazo, mas sim um dividendo crescente ao longo do tempo devido aos seus bons projetos que eu citei anteriormente. Ou seja, é uma empresa que esperamos um bom dividendo futuro e que tem uma grande previsibilidade de anúncios de dividendos no mês de fevereiro. Se a gente considerar nos últimos 5 anos, ela anunciou dividendos em média 3 vezes ao ano. Em 2022 foram 5 anúncios de dividendos com a data com no mês de fevereiro, maio, agosto, outubro e também dezembro. Já 2020 foi um ano um pouco triste. A empresa anunciou somente uma vez ao ano e foi um valor abaixo de 1 centavo, o que acabou decepcionando diversos investidores. E uma das maiores previsibilidades da Clabin é mesmo no mês de fevereiro. Tivemos aqui data com 14 de 2 de 2022, 10 de 2 de 2020 e também 2018 e 2019. Hoje a Clabin possui uma margem de segurança, talvez uma das menores desse vídeo. Ela pagou nos últimos 5 anos uma média de 27 centavos por ação. E com essa média de dividendos e a nossa estimativa, que é o mínimo de 6%, pois Décio Bazin, de acordo com a sua estratégia, só comprava empresas que pagavam no mínimo 6%. E com essa fórmula chegamos a um preço teto de R$4,50 e uma margem de 15,68%. O próximo ativo é a Coppel, CPL E3, PL de 21,43 e um PVP de 0,9 e um plíssimo dividend yield atual, de 11,7%. A Coppel é uma elétrica que ficou apagada durante um longo período de tempo, mas devido a alguns avanços de governança que garantiu o tag along de 100% em suas três classes de ações, uma nova política de dividendos deu uma maior previsibilidade para os investidores que são focados em dividendos. E a partir disso, ela entrou no radar de diversos investidores e hoje possui uma média histórica de 8,78% e um dividend yield de 11,82%. Se a gente considerar nos últimos 5 anos, ela teve uma média de 2 anúncios de dividendos e uma das maiores previsibilidades da Coppel é no mês de abril e dezembro de cada ano. O código utilizado, CPL E3, ela pagou uma média de dividendos nos últimos 5 anos de R$0,53. O preço teto, de acordo com essa estratégia que utilizamos, é de R$8,83, uma margem de segurança de 28,39%. Como eu disse, a Clabin, no momento, é um dos ativos que está com a menor margem de segurança. Mas, juntamente com o Banco Santander, são uma das empresas que esperamos que tenha novos dividendos anunciados no mês de fevereiro. E a última empresa que vamos citar é a Taesa. PLD 6,7, um PVP de 1,78 e um dividend yield de 17,21%. Sem dúvida, é uma das melhores pagadoras de dividendos da Bolsa. Hoje, se encontra com um dividend yield de 11,73, bem acima. Na verdade, quase o dobro do mínimo que a gente considera, que é 6%. Mostrando que, além de um bom dividend yield atual, ela se encontra com um bom dividend yield histórico. Ela pagou uma média nos últimos 5 anos de R$3,44. Chegamos a um preço teto de R$57,33, uma margem de segurança de 59,75%. A proximidade, denunciar dividendos e o preço teto é um complemento da nossa principal estratégia, que é a macro e micro alocação. No vídeo de hoje, vamos citar as ações. No próximo vídeo, para o mês de fevereiro, eu vou falar dos fundos imobiliários. Pois, se a gente considerar a nossa macro alocação, que é basicamente a meta que definimos em cada classe de ativo. Ações, hoje temos uma meta de ter 65% e fundos imobiliários 30%. Se a gente fosse olhar a carteira em geral, os fundos imobiliários que pedem o valor do aporte para rebalancear o nosso portfólio, R$404,58. Mas como vamos falar das ações para fevereiro, vamos simular que eu tenho um aporte disponível de R$2.000. Todos os meses eu faço dessa forma. Jogo aqui o meu aporte disponível. De acordo com esses R$2.000 de saldo para porte, eu precisaria, para rebalancear a minha carteira, de acordo com a minha macro alocação, a minha meta estipulada em cada classe de ativo, de R$843 em ações, R$1.002 em fundos imobiliários e R$153 em renda fixa. Mas como vamos falar de ações, vamos para a micro alocação, que é a meta que eu estipulei em cada ativo. Macro alocação, classe de ações, 65%. Micro alocação é a meta em cada ativo. Pois de acordo com essa meta que estipulei em 15% em Taísa, com esse aporte de R$2.000, é o ativo que pede o maior valor de aporte, R$517,35. O segundo ativo que pede o maior aporte, de acordo com a minha micro alocação, é a Clabin. Estipulei 4%, hoje ela se encontra com R$3,5. Ou seja, ela pede um aporte de R$237,75. É o segundo ativo. O próximo ativo que pede o maior valor de aporte é o Banco Santander. Com uma meta de 5%, hoje se encontra em R$4,55 e pede um aporte para rebalancear. Alcançar a minha meta estipulada de 5%, de R$214,11. Quarto ativo que eu cheguei de acordo com essa estratégia de macro e micro alocação, é a Transmissora Paulista. Meta estipulada 6%, hoje ela se encontra em R$5,69, pede um aporte de R$143,00. E o quinto ativo é a Copel. Meta 6%, hoje ela se encontra com R$5,76, pede um aporte de R$111,18. De acordo com a minha macro e micro alocação, eu não tenho dúvida para onde irei direcionar o aporte. O preço teto e a proximidade de anúncios de dividendos, ela complementa essa estratégia de macro e micro alocação. E você, utiliza alguma dessas estratégias? Como você seleciona as ações da sua carteira que irão receber o aporte do mês? Como vocês acompanharam, não é uma recomendação, é um vídeo educativo e informativo que eu te mostro na prática a estratégia para selecionar as ações da sua carteira para receber o aporte de acordo com as estratégias apresentadas. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho da notificação para você sempre ser notificado quando eu postar vídeos novos. Um abraço a todos e bons investimentos!